Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje nós vamos descobrir se é melhor escrever ou digitar na hora de estudar. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pause esse vídeo, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, você ajuda o canal a crescer, eu trago mais vídeos para cá e você não perde nenhum conteúdo. Assim que sair vídeo novo, você será notificado. Acompanhe também o Direito nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, por lá a gente interage, principalmente pelo Instagram, corre lá e me acompanhe, que eu coloco dicas de livros nos stories, coloco frases motivacionais, eu respondo vocês, eu dou dicas. O Instagram é bem bacana, pelo menos por lá, se você não tem nenhuma rede social, cria um Instagram que você não vai se arrepender se acompanhar o Direito e Eu, certo? Muitas pessoas tentam começar a estudar através de notebook, tablet, celular, fazer as anotações das aulas nesses dispositivos. Levam para a faculdade, levam para o cursinho ou utilizam em casa mesmo enquanto estão estudando. E aí fica aquela dúvida do que é melhor, digitar ou utilizar a escrita, escrever à mão mesmo, no caderno, com lápis, caneta, enfim. E existem pesquisas que mostram que digitar não é tão eficiente quanto escrever. Ou seja, escrever é muito melhor do que digitar na hora de estudar, na hora de você armazenar as informações. E isso está relacionado com um fenômeno psicológico chamado dificuldade desejável. E o que é essa dificuldade desejável? Ela é uma proporção entre o esforço e o investimento desse esforço que você faz para assimilar novos conteúdos. Então, quanto maior é seu esforço para assimilar, para você entender o conteúdo, mais você vai armazená-lo. E esse esforço você consegue muito mais através da escrita, ao invés da digitação. O ato de escrever é mais custoso, ele é mais lento, exige mais a sua capacidade cerebral. Escrever te ajuda a focar no que realmente é essencial e a reter essa informação. E isso acontece porque você pensa mais ao escrever, porque você vai ter que ouvir o que o professor está falando e condensar aquilo de uma forma mais rápida, mais sucinta possível, porque você não consegue escrever tudo o que o professor fala, você não consegue transcrever a fala dele na mão. O que é o contrário na digitação, que muitas pessoas são tão rápidas no teclado ou no celular que o professor está falando, ela consegue digitar certinho a fala do professor e isso não demanda nenhum custo, não demanda nenhum esforço dela, nenhum foco, nada. Ela simplesmente vai estar ouvindo e transcrevendo para o computador. Porque digitar é mais rápido, é mais fácil, o teclado permite que a pessoa consiga tornar o processo de anotar uma coisa automática, que ela não tem que prestar muita atenção no que ela está fazendo. Ela vai digitando tão rápido que digita, nem percebe o que ela está anotando, ela está transcrevendo exatamente as mesmas falas do professor. E isso não é bom na hora de assimilar o conteúdo. E por quê? Porque coloca menos esforço mental na tarefa. E aí a gente volta naquele conceito da psicologia de dificuldade desejável. Então, ao digitar você está colocando pouca dificuldade. Então você não vai assimilar tanto o conteúdo, diferente de quando você escreve. Quando você anota alguma coisa, você está selecionando um dado, em meio de tantas palavras, tantas informações, você seleciona algumas e anota. E quando você está fazendo isso, você está codificando, você está transformando aquela informação em uma palavra ou algumas palavras. Para poder o quê? Para poder recordar disso mais tarde, se lembrar disso mais tarde. Ou seja, armazenar essas informações. E são esses dois atos de anotar, codificar e o de armazenar que vão fazer com que você se lembre do conteúdo mais tarde, tenha acesso a ele com maior facilidade e se lembre do que precisa ser lembrado. E quando esse processo de anotar, de codificar, se torna muito fácil através da digitação, por exemplo, que é o caso aqui que a gente está falando, a gente perde a oportunidade de absorver essas informações, principalmente se for um conceito novo. Porque conceitos são muito mais difíceis de ser lembrados se você digita do que quando você anota. Diferente de fatos. Fatos até que tudo bem. É um fato que não muda. Mas conceitos, uma coisa mais conceitual que você precisa interpretar, é melhor quando você escreve à mão, quando você anota manualmente. Digitar torna fácil, enquanto escrever torna mais difícil. Mas é só naquele momento. Aquele momento vai ser mais difícil, vai ser mais custoso. Depois você vai colher os benefícios disso, porque você vai se lembrar com maior facilidade na hora que você precisar daquela informação. Ou numa prova, ou no seu trabalho, onde quer que seja. Então o que pode parecer muito prático agora, que é o digitar super rápido, não perder tempo, vai ser mais custoso lá na frente quando você precisar trazer essa informação para o seu cérebro para acessá-la para alguma situação. O que você tem que entender aqui é que quando você digita, você acaba anotando mais do que o necessário. Você acaba praticamente transcrevendo o que o professor está falando. Enquanto quando você anota, quando você escreve à mão, você tem que focar no essencial. Você transforma tudo aquilo que o professor falou em palavras-chave que vai para o papel. E essas palavras-chave é que são as ferramentas que vai trazer toda aquela informação à tona no seu cérebro quando você precisar delas. E uma coisa pior do que digitar é quando você tira uma foto do quadro, por exemplo. O professor colocou lá a informação, você chega no final da aula, tira uma foto e pronto. E depois quando for estudar na sua casa, você não vai lembrar do que o professor estava falando enquanto preenchia o quadro. Diferente se você tivesse anotado enquanto ele preenchia os conceitos-chave. Escrever, o ato de escrever, é um excelente exercício cognitivo que coloca o seu cérebro e sua memória para trabalhar. Então, se você não tem o costume de escrever, escreva. Mas o problema não é em si a tecnologia, e sim a forma com que a utilizamos. Porque se você consegue fazer uma anotação no notebook, num tablet, num celular, da mesma forma que você faria num caderno, você pode sim tirar os mesmos proveitos, os mesmos benefícios. Mas aí vai ser uma adaptação sua, porque você vai ter que prestar atenção no que está sendo falado e passar aquilo para a tecnologia de forma sucinta, com palavras-chave e prestando atenção no que você está fazendo. Não deixe que seu cérebro divague e você vá digitando sem perceber. Porque você não consegue escrever sem perceber. Você está ali olhando no papel, fazendo as letras com a mão. No computador, muitas vezes, você está digitando, os dedos vão, automático ali, memória muscular, e você está divagando e digitando. Você consegue fazer isso. No caderno é mais difícil. Então, treine para que você torne a tecnologia o mais próximo possível do papel. Aí você vê se você vai conseguir colher os mesmos benefícios estudando com a tecnologia do que quando você estuda com o papel. E eu não sei se você já tentou acompanhar as aulas com tecnologias, notebook, celular, tablet, no sentido de anotação. Acompanhar o que o professor está falando e anotar para depois estudar. No caderno, eu sei que todo mundo já fez, né? Porque é óbvio que na escola você vai ter um caderno. Mas eu, as poucas experiências que tive com notebook na sala de aula não foram proveitosas. Porque você começa a digitar no notebook, você não flui da mesma forma que um caderno. No caderno, você está escrevendo aqui, se de repente o professor voltar a algum ponto, você faz um traço aqui, faz uma seta ali, rabisca aqui, puxa para lá. No notebook, você vai estar digitando, você não consegue ter essa flexibilidade de fazer anotações rápidas mais para cima, em qualquer canto da folha, e puxar setas e formas. Porque até você selecionar a ferramenta que faz isso e puxar, o professor já avançou na aula e você perdeu aquela parte. Então você vai digitando aquela coisa corrida e não fica legal, não fica. Não tem a mesma praticidade de você pegar um caderno, rabiscar, mudar de cor rapidinho ali, trocando uma caneta por outra, passando marca-texto. Eu sou fã e prefiro demais anotar no caderno. Me rende muito mais a aula e depois eu lembro muito melhor do conteúdo na hora de estudar em casa. Seu cérebro está muito mais acostumado com os estímulos da escrita do que com a da digitação. Então, para resumir tudo o que eu falei aqui no vídeo, com base nas minhas experiências e com base em pesquisas científicas, sim, é melhor escrever, é melhor você pegar o velho caderno, a caneta e anotar à mão para estudar. Você pode sim ser melhor com a tecnologia, você pode ser uma pessoa que tem um diferencial ou pode ter se acostumado, se adaptado melhor com a tecnologia, mas no geral, a escrita manual é o que realmente vai fazer você ter um estudo muito mais proveitoso. Faça os testes, tente com uma, tente com outra, veja qual te traz melhores resultados na hora de lembrar do conteúdo estudado e aí você tira suas próprias conclusões no caso prático para você. Mas no geral, através de pesquisas, através de amostras e através da minha experiência pessoal que estou trazendo aqui para vocês, a escrita é muito melhor para alimentar o seu cérebro com informações a serem acessadas depois. Gostou do vídeo? Te ajudou? Esclareceu aí as suas ideias sobre digitar ou escrever na hora de estudar? Então corre aqui embaixo e deixa o joinha que isso me ajuda. É uma forma de você agradecer pelo conteúdo e de ajudar o canal a crescer e também de eu entender que você gostou desse tipo de conteúdo e assim eu trago mais aqui no canal. Certo? Corre aqui embaixo, deixe seu joinha. E já corre aqui embaixo, interage comigo, eu respondo todo mundo, deixe seu comentário. Eu quero saber se você consegue estudar digitando no notebook, anotar as aulas, acompanhar o professor falando no notebook, ou se você é adepto do bom e do velho caderno, caneta e mão. Se isso te ajuda, se a tecnologia te ajuda, se você te atrapalhou, se você se adaptou, criou um meio de fazer com que isso te ajude, comenta aqui, deixe sua experiência, eu acho isso super bacana, eu aprendo muito lendo os comentários de vocês, respondo, deixo de coraçãozinho, a gente bate um papo aqui embaixo. Vai lá. Então é isso, um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho